Boa noite pessoal, bem-vindos ao Terceira Nélia, mais um vídeo de análise do Nosso Benfica. Desta vez nem usei o capo, numa exibição estrondosa que nada deixou a desejar. O Nosso Benfica entrou em campo com a mentalidade certa e acabou mesmo por golear os holandeses do Feyenoord, mostrando que o Nosso Benfica está de volta. Quer saber do que eu estou a falar? Fica o que é isto. Pois é, meus amigos, esta foi a energia com que o Benfica entrou em campo. Um autentico tornado que deu assim cabo das esperanças dos holandeses ganharem assim o meu Zébio Cup. O meu Zébio Cup que eu tinha pedido aqui no vídeo das capas em antevisão que o Benfica jogasse com atitude. Um Benfica à Benfica que entrasse em campo e demonstrasse que esta competição é a nossa competição. E jogando em casa nós temos de a ganhar, mas temos que dar boa imagem. E foi isso que aconteceu. Um Benfica à Benfica que nos agradou a todos. Ou pelo menos essa é a minha opinião. Mas vamos começar então por analisar os onzas e as opções de Roger Schmidt. Ora, e Roger Schmidt fazia o Nosso Benfica entrar em campo como é habitual num 4-2-3-1, mas com algumas alterações no onzo. Nomeadamente, desta vez obstruiu então por Trubina Baliza e um quartier defensivo composto por Bato, Mazaroujo Morato e finalmente Beste a titular. No duplo vivo ao defensivo do em campo alinhou então Florentino e Leandro Barreiro como já tem vindo a ser habitual. E no tridente de médios ofensivos triou então dois jogadores. Jogou João Mário mais à direita, preste a linha atrás do avançado e asso na sua posição onde rende mais, ou seja, a de interior esquerdo. E na frente de ataque, uma vez mais, o deus grego, Vangelis Pavlidis. Ao intervalo, como é evidente, houve substituições e entraram então António e Silva, Carreras, David Neres e Marcos Leonardo. E mais tarde, com o decorrer da partida, ao minuto 65 entraram Bajra e Tiago Gouveia. Aos 77, João Rego. E aos 85, por fim, entraram então Martineto e Artur Cabral. Ora, meus amigos, e o que dizer então deste 11? Na minha opinião, houve muitas críticas e críticas exageradas antes do início da partida. E eu vou dizer o que é que eu acho que passou pela cabeça de Roger Schmidt. Acho que quis salvaguardar a vitória final nesta 12ª edição da Eusébio Cup. Pois ao fim e ao cabo não queríamos o que aconteceu com o Celta. Um Benfica muito bom na primeira parte e demasiado perdulário ou desplicente na segunda. E assim sendo pôs alguns jogadores que têm impacto direto na equipa, como é o caso de David Neres, a jogar a segunda parte. Também António Silva, também de uma forma a proteger o jogador que não o tropeça, assim, a sua melhor fase ao serviço nem do Glorioso nem da nossa seleção. Mas enfim, tudo há de melhorar e o nosso António Silva há de voltar ao seu melhor momento de forma. Mas falando ainda aqui da partida, como eu estava a dizer, acho que Roger Schmidt distribuiu muito bem o 11 entre as duas partes e a equipa entrou em campo muito equilibrada e até com alguns jogadores a surpreenderem tudo e todos. Inclusive a mim, que não estava à espera de uma grande exibição, aliás, de uma portentosa exibição de Prestiani. Sim, senhor. Mas ainda antes de falarmos da partida, queria aqui enaltecer o gesto do Benfica. Então vocês vão perguntar, o que é que estás a falar? Estou a falar da chegada dos jogadores ao estádio, que foi de uma forma exuberante, com o autocarro a chegar perto da estátua do Eusebio, como podem ver aqui pelas imagens, e a ser recebido em apoteoso pelos milhares de adeptos que se encontravam nessa zona. Acho que foi muito bem conseguido por parte do Benfica e acho que devia ser algo a manter. Não sei se pode fazer em todos os jogos, pois ao fim e ao cabo isto tem a ver com a coordenação com a PSP, com a Liga e tudo mais, mas devíamos ter uma entrada gloriosa no nosso estádio, uma entrada à Benfica, uma entrada como o clube merece e como os adeptos também o merecem, pois ao fim e ao cabo são milhares que todos os jogos se deslogam até a Catedral para ver o nosso Benfica. E agora sim, vamos deixar então de lenga-lengas e vamos começar então por analisar a partida e como entrou o nosso Benfica na mesma, que entrou de forma triunfante e derrumpante. Ora, um Benfica que abriu o marcador logo à passagem do minuto 8. Após um centro-par e um bom controle do João Mário, o mesmo tenta assistir Pavlidis. Este já perde a bola e no entanto a mesma chega a Prestiani com um excelente pontapé de pé esquerdo, com uma bola em rosca bem colocada, a bater o guarda-redes da equipa visitante e estabelecer um 1 a 0 no marcador. E ainda os adeptos do Benfica estavam a festejar quando à passagem do minuto 12, uma das melhores jogadas que ouvi o Benfica fazer há muito tempo. Uma bola que começa assim, em Trubin, passa para baixo, faz uma excelente desmarcação para Prestiani, o mesmo recebe no peito e após um bom par de dribles assiste assim João Mário. Este na tentativa de voltar a servir o médio argentino, faz um passo atrasado, no entanto o jogador falha, mas quem lá estava, o Deus Greg Pavlidis, a conectar com o Esferi que é fazer o 2 a 0 no marcador. E ainda os mais desatentes continuavam a festejar o 2 a 0, quando um minuto depois, após um bom roubo de bola de Leandro Barreiro no meio campo, e uma boa condução ofensiva, com um passo para a Arsenal, este faz a bola chegar até Best, que com uma incursão no corredor esquerdo centrava para a área, e uma vez mais Pavlidis, sozinho no centro e no coração da mesma, fazia assim o gosto ao pé, estabelecendo o 3 a 0 no marcador. E o Benfica, que nesta fase fazia uma pressão asfixiante, consegue mesmo recuperar a bola por Leandro Barreiro, mas o mesmo só por falta à entrada da área. Chamada a marcar o livre-direto, Best faz assim o gosto ao pé, com um remato potente vê a bola ainda em bater na barreira, e a traicionar o guarda-redes do Feyenoord, estabelecendo o 4 a 0 no marcador aos 18 minutos. Meus amigos, e era assim que estava então o público na luz, completamente eufórico, e infelizmente não pude ver a partida, e como sabem estive a trabalhar, inclusivamente comentei o jogo ao intervalo, mas que Benfica era este a fazer pressão alta, mas uma pressão bem feita logo na saída de bola do adversário, dois, três jogadores a cortar todas as linhas de passe, e a fazer construção ofensiva de forma imediata. O Benfica podia ter mesmo ido para o intervalo a ganhar por 5 ou 6 a 0, pois aos 37 minutos foi preste a arrematar com o estrondo à barra nesta jogada, e logo a seguir ao minuto 41, Pavli diz por pouco errou o alvo, e não fez assim o seu primeiro at-trick ao serviço do Benfica. Este Benfica, na primeira parte, era o Benfica que eu já não via há muito, muito tempo, já desde os tempos, antes do Mundial do Catar, quando tínhamos então Enzo no seu melhor esplendor, com o Gonçalo Ramos na frente, com o Asens, com toda essa equipa a cavalgar de forma ofensiva, mas de forma eloquente, não é só apenas correr com bola. Este Benfica estava a jogar bom futebol, estava a fazer boas triangulações, e o esquema tático estava bem desenhado e bem implementado dentro de campo. E é isto que eu peço, atitude na disputa de todas as bolas, nunca dar uma bola como perdida, e querer sempre mais, pois esta é a essência do Benfica. Como há poucos dias vimos então aquele documentário, onde falava quer Carlos Manuel, quer Tony, ser benfiquista, ser do Benfica é isto, é querer ganhar, é querer sempre marcar mais um, é querer agradar os adeptos, e divertir-se dentro de campo. E foi isto que a equipa de Roger Schmidt fez, na primeira parte. Já na segunda parte, como vimos, as coisas mudaram, e o Benfica já não carburou da mesma forma. Pois ao fim e ao cabo, em primeiro lugar, já estavam 4 a 0 no marcador, a equipa do Fé-Nord também acabou por retificar, e o Benfica já não conseguiu jogar da mesma forma na segunda parte, o que é perfeitamente normal. No entanto, conseguiria chegar ao 5 a 0. Há passagem do minuto 88, quando numa jogada iniciada assim por Álvaro Carreras, na esquerda, com um grande prazo em profundidade, para Tiago Gouveia, e este após um bom par de triangulações, com Cabral e outros elementos do meio campo, a conseguir sim desmarcar-se na direita. E com um bom centro para a área, descobri novamente o atacante brasileiro, que no coração da mesma, com um bom capseamento, estabeleceu o 5 a 0 final. Como podem ver, meus amigos, dava para tudo, o Benfica conseguia desenhar jogadas, que até este momento não tínhamos visto com estes jogadores. Aberturas de 40 a 50 metros de Álvaro Carreras, dribles de Tiago Gouveia, centros para a área, capseamentos de Arturo Cabral, inclusivamente na segunda parte, tínhamos um par de oportunidades, com rematos, uns dentro da área, uns fora da área, por parte de Marcos Leonardo, também entrou endiabrado na segunda parte, o que dizer deste Benfica? É um facto que muitos vão criticar e dizer, que o Benfica não jogou tão bem na segunda parte, que a segunda unidade não é assim tão boa, mas a segunda unidade de nenhuma equipa é tão boa como a primeira unidade. Isso não existe, só em clubes stratosféricos, digamos assim, como é o caso do Manchester City, do Bayern de Munique ou do Real Madrid, mas a realidade do Benfica é que neste momento tem um 11 bastante válido e tem outras opções que podem fazer para deste 11. E ainda falta chegar a alguns jogadores que têm assim, ao fim e ao cabo, algum impacto importante na equipa, como é o caso da Di Maria, ou uma que outra contratação que ainda se darão até o final do mercado de transferências. Mas sinceramente gostei muito deste Benfica e vou passar a dar então os meus destaques positivos e os meus destaques negativos. Em primeiro lugar, o meu destaque positivo, vamos falar então do homem que desenhou esta partida, o homem que arquitetou este 11 e estamos a falar de Roger Schmidt. Muito se criticou Roger Schmidt no final da temporada passada e eu fui um desses mesmos críticos, pois ao fim e ao cabo, o futebol praticado pelo Benfica estava muito longe daquilo que era no mínimo aceitável. Eu já não podia que o Benfica jogasse tão bem como jogou ontem à noite ou como jogava na época anterior onde tinha jogadores de características diferentes. Mas é um facto que o Benfica não acabou a época a jogar um bom futebol, até vou mais longe. É um facto que o Benfica não jogou bom futebol durante a época toda de forma consistente. No entanto, esta pré-temporada, o Benfica está aqui a praticar bom futebol e a conseguir resultados importantes. É um facto que tem dois empates e três vitórias, mas a vitória de ontem dá-me assim uma sensação de tranquilidade e que há assim pernas para caminhar para um futuro bastante próspero, pois ao fim e ao cabo há jogadores de muita qualidade e Roger Schmidt parece estar a dar com a tecla. Só espero agora quando tiver mais abundância de soluções, não volto a fazer opções duvidosas, digamos assim, nem pôr jogadores fora de posição. O que dizer então dos jogadores? Quero destacar aqui dois ou três elementos. Como é evidente, para mim, vou começar por destacar o goleador e estamos a falar então de Pavlidis. Este homem cada vez toca na bola é para criar perigo. Se não é para marcar golo, está bastante perto de conseguir, pois ao fim e ao cabo já vamos no segundo ou terceiro jogo em que o mesmo é dos melhores jogadores em campo, se não o melhor jogador em campo, marcando golos importantíssimos e sendo claramente o grande goleador deste Benfica 2024-2025. Mas também quero dar aqui uma palavra ou uma menção honrosa para Artur Cabral, que este ano parece estar de pontaria mais afinada. E os críticos vão dizer que não festejou no golo, mas isso a mim não me interessa, não quer saber de festejos efusivos, quer saber de um jogador que entra a cinco minutos do fim e que mesmo assim consegue faturar na primeira ocasião que tem de grande perigo. E isso para mim é de louvar, mostra que o jogador está compenetrado e que muito provavelmente vai fazer parte deste plantel. Já o disse várias vezes qual seria assim a minha opção, mas o que interessa é o que temos e neste momento Artur Cabral faz parte do plantel. E o outro jogador que eu quero destacar, pois ao fim ao cabo acho que é consensual que foi o jogador que mais agradou ontem na Eusebio Cup foi claramente Prestiani, Gianluca Prestiani fez assim uma exibição de encher o olho, um autêntico deus argentino ninguém estava à espera, já inclusivamente memes na internet com o corpo de Maradona e a cara de Prestiani vamos ter calma, o jogador fez uma grande exibição é um facto na minha opinião foi o melhor em campo com jogadas com dribles loucos com autênticas jogadas consequentes de ataque com dribles progressivos com assistências com remates inclusive com um golão que abriu assim um marcador mas há que ter calma é apenas um miúdo e está a dar os primeiros passos na Europa não vamos pôr já mochilas cheias de pedras ao rapaz pois não queremos que o mesmo se espante na primeira curva. Atenção, há de haver exibições para este ano que vão ser menos conseguidas e aí vão vir os primeiros críticos mas na minha opinião neste momento é um jogador em destaque e ontem claramente foi o melhor jogador em campo. O que é que há a destacar de forma negativa? Acho que há alguns jogadores que não estão ao seu melhor nível sinceramente acho que o Murato me voltou a parecer-me algo titubeando em algumas jogadas e o Benfica acabou mesmo por conceder ali duas ou três ocasiões dentro da área e estas ocasiões não podem acontecer uma delas inclusive foi Álvaro Carreiras a sacar a bola de cima da linha acho que o Turbinho continua um bocadinho lento mas não estou a criticar atenção nem o Murato nem o Turbinho acho que é pré-época sim senhora mas temos de ter em conta que falta pouco mais de duas semanas para que o Benfica desse início ao campeonato e aí temos de estar focados e este tipo de erros não pode acontecer relativamente ao meio campo volta a dizer o Benfica recupera muitas bolas contínuo e Leandro Barreiro acho que são dois jogadores excelentes boa rotação boa rotatividade jogadores que recuperam muitas bolas mas sinceramente acho que os dois ao mesmo tempo não podem jogar pelo menos contra adversários mais fracos o Benfica tem de ter um claro criador de jogo nessa posição no entanto falta chegar Cocosul falta chegar Di Maria e acho que ainda falta voltar o regressado lesionado Rollheiser e ainda Shell Group e assim sendo acho que o Benfica tem de carburar melhor nessa zona do campo e tem de criar jogadas pelo corredor central que ao fim e ao cabo não estamos a ver muito a não ser os pequenos destelhos de Prestiani mas o Benfica precisa de um construtor de jogo logo na base sólida do meio campo pelo menos essa é a minha opinião é assim não há muito mais a analisar não vamos falar de estatísticas pois ao fim e ao cabo isto é um jogo para época e o que interessa é as sensações e na minha opinião as sensações de ontem à noite foram muito positivas garantiram-nos a 12ª edição da Eusebio Cup e é o que eu digo sempre deve ser uma competição que deve honrar todos os benficistas principalmente os jogadores entrar em campo e ganhar para poder entregar assim em honra do nosso rei Eusebio é assim que está feito então o vídeo espero que tenham gostado se for o caso dá o like comenta, partilha subscreve já sabes para cá se tiver X segue no X e ajuda a crescer o canal fiquem bem e até ao próximo vídeo VIVA O BENFICA